Agora! Destrua-la! Está vendo, Winston? A escritura da minha casa. O que quer dizer que eu sou a dona. A escritura é de verdade. Essa senhora fantasma é mesmo dona da casa. Eu sou Winston. Posso fazer o que quiser. Não sem a escritura. Não, 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 não! Voltem aqui! Os humanos são doidos. Eles não sabem que o único jeito de mostrar aqui uma coisa é sua é esfregando o rosto. Pronto. Agora ela tem o meu cheiro e eu sou o dono dela. É minha. Agora é minha. Pilu, é minha. Minha. Na verdade, ela é minha. Eu peguei a escritura. Não! Tudo bem. O que os seus bigodes sugerem que a gente faça? Uma buffet festa. Toquem o buffet alarme e chamem todos os nossos amigos. Hum! Uau! Mais alto! Precisamos de muitos gatos. Hum! Eu acho que deu certo. Hã? Só dois? Era pra sermos quarenta e quatro! Os Bumba e Stepper chegaram! Nós festejamos como um milhão de gatos! Onde é a festa? Vocês nunca vão adivinhar a senha! Nós vamos sim! Nós vimos o seu humano digitando! Ei, vós! Entra na fiesta! Todos podem ir! Eu consegui! Eu consegui pegar o papel mágico! Obrigado!